Fala pessoal, hoje eu estou aqui para passar mais uma dica para vocês. A Luciana nos enviou uma pergunta e ela disse bem assim. Alex, boa tarde. Eu gostaria de receber algumas dicas sobre captação de clientes. Bom, Luciana, a metodologia que a gente utiliza aqui na empresa basicamente se constitui em cinco passos essenciais que você tem que fazer para captar novos clientes. O primeiro passo é você mirar. O que significa mirar? É você definir quem é o seu público-alvo, qual é o seu posicionamento perante o mercado e também escolher o nicho que você vai estar escolhendo para atuar. A partir do momento que você mirou, é hora de atrair os seus clientes. Como que você atrai? Você tem que programar algumas publicações que o seu cliente tem interesse em ler. O que a gente vê são vários engenheiros na hora de publicar conteúdos, publicando conteúdos relacionados à engenharia, conteúdos que outras pessoas têm interesse, mas não o seu público-alvo e acabam não tendo resultados. O terceiro passo é o relacionamento. A partir do momento que você já tem o público definido, é hora de se relacionar com eles e mostrar melhor o seu trabalho. O quarto passo é converter, é você fazer a venda do seu serviço. E isso você consegue fazer através de vários passos, através de uma linguagem mais persuasiva que vai ajudar a você a fechar aquela proposta. E por fim, o quinto passo é você entregar o seu serviço de maneira profissional, visando sempre a indicação do seu cliente para outras pessoas. Quando você tem o seu serviço indicado, você consegue economizar, investir menos na parte de marketing e seguindo clientes através de indicação. Então esses cinco passos, mirar, atrair, se relacionar, converter e atender, é os passos que você tem que fazer para conseguir atrair novos clientes e também ter mais sucesso aí no seu negócio. Obrigado, Luciana, por ter enviado a sua pergunta. Esse tema de captação de novos clientes, a gente aborda com bastante detalhes no workshop Estratégia do Engenheiro. Então se você ainda não está inscrito para participar, a gente já está com mais de 3 mil pessoas inscritas, confirmadas, para participar desse evento. Faça sua inscrição no link que eu vou deixar aqui embaixo, que lá você vai ver mais detalhadamente como você captar novos clientes. Então o vídeo de hoje é esse. Eu te vejo lá no workshop Estratégia do Engenheiro. Um grande abraço!